E ele é incansável, é visionário, inteligente, realizador. Pessoa íntegra, um homem de Deus, um homem abençoado, que tem feito aqui muito. Ele é técnico, isso é importante, ele mostra a preocupação e ele sabe administrar. Sei da idoneidade, sei da capacidade que ele tem. Porque eu acho que nós temos pela primeira vez a oportunidade real. O voto no Miltinho é um voto inteligente para Pedreirinhos. Há um desenvolvimento dessa nossa região lá em Brasília. Que a região resolveu abraçar o Hamilton Bernardes para ser o nosso deputado federal. E aqui está hoje o Hamilton para levar o nome, não só de Bragança, mas do estado de São Paulo. Nós vamos ter no Congresso Nacional um representante para a região. Isso eu tenho certeza. A Hamilton é a esperança que nós precisamos no Congresso Nacional. Essa é a dobrada que vai dar certo.